ukulele ohana sk10s esse modelo da ohana ele é todo em mogno as tarraxas deles são aberta e não tem uma folga nas tarraxas e ele já vem com a new naiguchi da aquila escala cavalete em russwood muito bacaninha Um excelente instrumento para começar, já tem uma marca conceituada no Brasil, com o HANA SK10S.